Música Arcebispo Arquideseja Metropolitana Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, a mutu co-delegação do Parlamento Nacional, Tô Iha Roma. Música O presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, simo diretamente a sua equipa, protocolo Vaticano, Timorão e Itália, na Embaixadora Timor-Leste do Vaticano, Juvida Rodrigues Ateide Gonçalves. A sua aeroporto, a equipa continua a acompanhar arcebispo, rodiba, residência e casa de Santa Marta, Vaticano. Dom Virgilio, a mutu co-bispo, ruano Luceluc, seituir processo consistório, no dar cardeal e a lorongronura singhito fula na gosto e a basílica São Pedro, nebe presídio si Papa Francisco. Ekipa Cobertura, GMN.